Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético? Tô num ambiente um pouquinho diferente hoje, na verdade diferente não, né? Diferente do meu cenário, porque a arena vocês conhecem muito bem. Deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial pra quando tiver vídeo novo, vocês receberem as notificações. Bora se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do furacão. E o que eu tenho pra dizer pra vocês no dia de hoje, nessa semana, é que tá relativamente tranquila, viu? O CT do Cajun um pouco mais vazio, elenco atleticano todo de férias, só volta no dia 15 de dezembro. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que a partir da semana que vem a promessa é de movimentação no mercado. Seja pra atletas que o Atlético vai trazer, como também jogadores que podem ser emprestados e saírem, serem negociados. Jogadores que estão voltando de empréstimo, como o Zé Ivaldo, que vai compor o elenco principal do furacão a partir do dia 15 de dezembro, na pré-temporada no CT do Cajun. Isso porque o técnico Felipão, em conjunto com o Alexandre Matos, eles já estão pensando e planejando a temporada de 2023 no que diz respeito à formação de elenco. Em especial, a contratação de dois zagueiros, pelo menos um lateral direito, até porque o Orejuela não vai permanecer no elenco atleticano. E também a contratação de pelo menos um homem pro meio campo, até pra repor a saída de malos e lá na frente no ataque, também mais um homem pra posição. Lembrando que o time rubro-negro, o elenco atleticano será um único, será apenas um, pra disputa tanto do Campeonato Paranaense quanto da Libertadores. Nada de time de aspirantes em 2023. E como eu disse, a partir de semana que vem, aí o Atlético vai se movimentar bastante no mercado. Essa semana, a galera tirou férias, viu? Como eu falei pra vocês, um CT do Cajun menos movimentado, com menos pessoas. Um período curto de descanso, porque a partir da semana que vem, posso dizer pra vocês que o bicho vai pegar. Bom, a gente já falou do malos aqui. Quem quiser, tem o vídeo completo sobre a situação do jogador, não fica no Atlético. Assim como Orejuela e assim também como Matheus Fernandes. Dois jogadores que tinham empréstimo até o final do ano e não vão renovar estes empréstimos. Matheus Fernandes, volante e Orejuela, lateral direito. Ambos chegaram a ser titulares, não em tantas partidas, mas, né, como foram aí, com posição de elenco, não permanecem no furacão pro ano que vem, pra temporada de 2023. E lembrando que tem gente que vai voltar e, aos poucos, gradativamente, a gente vai justamente aí, trazendo, né, todas essas peças que vão permanecer no furacão pro ano que vem. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês. É período de negociação e Copa do Mundo. Então, bora lá. KTO.com tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês. Gente, tem cada ódio especial na KTO, se eu fosse vocês, eu não perdia, viu? Inclusive, uma delas é pra saber se alguém vai dançar, alguém vai bailar nessa primeira rodada da Copa do Mundo Brasil e Sérvia. Será que vai ter alguém? Bora lá, acessa com o cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês. Plastilite, Tubos e Conexões, nossa parceira por aqui também. Lembrando da Serra Verde Express. Parece o furacão maquinista não tá aqui comigo hoje, tá lá em casa. Escroque, madeira e decoração junto com a gente aqui como Barigui Parque Hotel. Quer se hospedar com qualidade e economia? Bora no Barigui Parque Hotel. Além também do Luciano Santos, corretor de imóveis de alto padrão junto com a gente aqui. E a Bana Pneus, vocês já foram na Bana? Quem vai viajar nesse final de ano, gente, bora na Bana fazer aquela revisão esperta no carro, né? E ó, o checklist é de graça. Quem for fazer a revisão, faz o checklist de graça e depois faz a revisão na Bana. Valeu gente, eu volto a qualquer momento. Tchau.